Música O espaço cultural da Assembleia Legislativa do Paraná recebeu o lançamento do livro Nova República, 30 anos de altos e baixos. O autor é o ex-ministro e ex-deputado federal Luiz Carlos Borges da Silveira. Porque é um livro político, de Assembleia Casa Política do Estado, então eu achei que seria o melhor lugar para fazer o lançamento. O evento foi proposto pelo presidente do Legislativo, deputado Adhemar Traiano, do PSDB. Borges da Silveira é uma das figuras ilustres da vida política paranaense, e portanto é um homem que viveu ao longo de toda a sua carreira política, teve vivência com muitas histórias do Brasil e do Paraná, portanto a escrita que ele faz no seu livro com certeza registra muitos fatos pitorescos da vida política brasileira. E nada melhor do que aqui nessa casa, que é o grande fórum de debates da sociedade paranaense, e onde o meio político se encontra para fazer o lançamento desse livro. A obra faz um passeio pela história política brasileira, trazendo fatos de seis gestões presidenciais, a partir da administração de José Sarney. A motivação principal foi a Operação Lava Jato. Quando ela iniciou no ano passado, eu achei e acho e espero que aconteça, que a Lava Jato seja um divisor de águas no Brasil. Então encerrou um período que foi a Nova República, 30 anos, de 1985 a 2015. E aí seria uma nova etapa. Então eu fiz esse livro exatamente para registrar esse período. Um período que teve muitos fatos marcantes, constituinte, dois presidentes impedidos, então uma série de coisas que aconteceram, e eu acho que vai deixar para a história. Então esse livro consta, no início da introdução, são dez páginas sobre o regime militar, para mostrar as coisas boas e ruins daquele também. E depois uma descrição dos seis presidentes da República, os seis governos, os altos e baixos de cada um. Tanto na área econômica, na área social, na área educacional. E no final, uma visão do que evoluiu nesses 30 anos, o que podia ter sido feito e não foi feito, e o que precisa ser feito. E complementando, tem uma, cronologicamente, a Operação Lava Jato. Tá certo? Até junho. Porque depois eu não sei quando acaba. E eu lago o livro e precisava encerrar. Então esse é o livro. O livro que eu acho que vai ser importante para a consulta. E principalmente, a mensagem, o que se espera, o que se pede no livro, é que a sociedade que deixou de participar nos 30 anos, e que a democracia tinha sido esquecida pela população, se afastou completamente, e daí as pessoas foram organizando, e hoje tem partidos, com donos de partidos, por falta de participação. Então nós temos culpa do que aconteceu de errado no Brasil. Então eu espero que agora, com a coisa que aconteceu com o Lava Jato, com as manifestações de rua, que nós possamos retomar isso para o Brasil no trilho. E aí Legenda Adriana Zanotto